e fala seus lendas tudo jóia galera eu tinha falado emulador né do bluestex emulador oculto que existe no 4.240 que tá sendo bambambam da moçada é o bluestex 4.240 várias variações eu vou aconselhar logo para vocês de cara usem o 64 bits vou fazer um vídeo depois explicando para vocês tá tem ele separado tem outro mas a galera do PC um pouco mais fraco eu achei um bluestex oculto que ele saiu em beta e ele não foi lançado é não foi nem divulgado e como ele não foi lançado tipo assim porque naquele tempo o bluestex não tinha queda GPS né então não precisava eles pensar nisso que já estavam pensando no 5 que tá lá na frente mas eu encontrei esse bluestex cara é o seguinte ele ele roda a 60 FPS eu não tentei coloca tentei colocar 90 ele dá erro no asus rogfone porque ele usa o o Android 5 que é o Android anterior tá por isso que ele é mais leve eu quero que vocês usem e me falem aí vocês o que ficou melhor para vocês e vai simplesmente ele trava no meu por exemplo tava no 60 não tem queda nenhuma cara que eu encabulei eu falei nossa ridículo isso cara nossa eu falei com meus inscritos né galera não não vou bota eu tinha esquecido mano tu é doido correria velho trabalhando bem demais tá doido então vou mostrar para vocês aqui rapidão gente a primeira coisa que tem que fazer é ter o bluestex 4.240 de preferência é um 32 bits aí nossa contradição tá ok ó eu baixei ele e eu baixei esse bem aqui ó que o pessoal tá falando demais né eu vou os próprios estão usando eu vou dar uma olhadinha nele ver se é bom ó eu baixei ele aqui ó 4.240 gente o trabalho é um pouco complexo tá então se você não tiver afim beleza ó esse aqui gente que é o bambam 4.240 30.002 a galera tá mas eu aconselho 4.004 pois eu falo ó a primeiro momento você vai instalar ele tanto faz aqui sendo 4.240 tá beleza instalou gente quando a gente instala o emulador ele aparece a instalação e aparece essa instância tá aqui ó bluestex múltipla instância né beleza entendeu deu vocês viram dando mudando de assunto você abre o bluestex múltipla instância tá você vai abrir ela ao chegar aqui nela vai tá assim ó alguns aparecem a observação Zinha bem aqui ó você vai vir nova instância instância nova gente e você vai lá embaixo esse aqui é a indireço virtual tá tem aqui ó lollipop 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 que não sabe o Android 5 é piolho aí ó lollipop você vai pegar e vai próximo e criar uma instância tá aqui ó próximo aí você cria uma uma instância tá bota aqui dois núcleo médio a RM quem não vê os vídeos aí tem um vídeo aí no canal aí procura aí aí você coloca criar ao criar vai criar a instância nova aqui ó lollipop olha a minha aqui tá vendo ela é mais leve cara bem mais leve tá ok ó lollipop aqui ó ele vai vir com o nome beta porque ele é o nome beta eles iam lançar ele não lançaram aparece tão ícone Zinho aqui no bluestex ó vou abrir ele aqui para você está e danadas leve travado eu falei para os caras não moço vou fazer o vídeo rapidão aqui para vocês em um minuto já vai para três minutos vídeo é né fácil não e a versão dele 4.220.0.8005 nunca existiu essa versão mano é mas teve um pessoal que lançou ela separada agora que eu lembrei só que não dava para instalar nada tava dando um erro e essa aqui não deu erro ah cara lembrei no começo do canal eu tentei instalar aí não prestou larguei de mão nem fiz vídeo porque não tava prestando que se eu não me engano a versão espanhola é sei lá ó eu já instalei tá eu tentei gente também a gente botar opções de desenvolvedor eu vou ensinar para vocês também uma dica top top do OpenGL fica ponto vídeo mano eu descobri tanta coisa recentemente negócio que eu não tô tentando fazer os vídeos é muita coisa eu tenho mais ou menos oito vídeo para fazer do Windows tem otimização do Windows que sem falar o Windows Rivo que de caras quem tiver como formatar seu PC colocar velho ó ajuda demais velho eu tive aumento de quase 10 de FPS ó vou abrir aqui o Free Fire gente ele a configuração é aquela que você colocou tá vamos aqui nele aqui ó configurações rapidão eu tô usando a minha padrão 240 que a DPI do capa OpenGL desempenho placa de vídeo eu tenho ativar quadras modo e aqui o meu tá automático automático tá mas aconselho colocar RM droga gente que o automático muitas vezes ele pode escolher tipo automático ele pode escolher o jogo a RM tá ele ele seleciona entendeu é que quando você vai na Play Store eu instalei direto meu Free Fire eu baixei direto eu escolhi a versão que eu vou baixar e instala entendeu a diferença é essa por isso meu não influencia eu vou estar depois para vocês baixar jogos no nosso próprio emulador tá é tanta coisa né Bora Bora o que interessa se eu abrir aqui agora o Free Fire tá configurações é a padrão tá não vou estar impressionando o vídeo tá muito longo já esse vídeo muito longo dá muita retenção aí dá muita visualização aí dá muito 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 dinheiro do Edson sabe aí não agora para entrar no Free Fire meu amigo essa essa mandiga do Free Fire não vai mudar a gente isso aqui é muito difícil mano do céu o bicho tinha travado aqui tudo tive que então tive que formatar abaixar tudo galera voltei tô aqui meu servidorzão Latam é que eu sou espanhol ó já comecei aqui ó sem bug nenhum ó ele ele trava 60 mano ele não dá é 60 e quem conseguir colocar as log fone nele bota nos comentários aí e para entrar ele demora é bicho que demora mas é tipo assim né velho tu vai PC for mais fraco né cara a gente tem que sacrificar né é igual falei gente igual falei não mudo eu não troco MSI por nada nesse mundo é eu tenho acesso não é assim tão ignorante meu amigo que que a galera tá me chamando de hack ó galera tô aqui ó na tela ele ó não mexi nada de bug nada gente ele trava aqui não muda velho não muda não muda é 60 cravado eu não vou jogar ranqueado aqui na eu não arrumei nem os controles dois dois a danos e não pode falar cortei tá aí gente ó esse é o emulador que vocês pediram tanto a forma de instalar eu vou deixar o link do meu site nos comentários para você entrar lá baixar o 4.240 e fazer toda a parafernália igual falei é complexo é mas vale a pena aí você vai ficar com tem que colocar que tá ó velho é sacrifício vai ter que acordar instalado onde você vai fazer é ocupar um pouco de memória do HD do seu computador tá mas eu aconselho aí quem tiver muitas quedas que a gente vai fazendo lives usar ele fica show ó e como é que é que o que volta aqui o controle a f1 nossa sensação está muito rápida e ele e ele é 64 bits a qualidade da imagem e não trava velho ó ó não trava que quando a gente tá jogando aqui cai para 10 né ó só que eu falei meu Deus do céu não tem sensibilidade nenhuma aqui não e faça um teste aí gente e coloca nos comentários aí de luz que no tal eu de luz ficou bom eu tô falando demais cara é de luz o bicho é leve mesmo ele é muito leve ele é muito leve o meu deve tá usando muito recurso aqui que eu coloquei tu acho que no máximo só vai bem aqui eu coloquei o que que é quatro minutos né eu coloquei foi dois e manda os caras vão me xingar todinho que eu tô fora eu botei só dois ah tá ó dois nunca bora ver que ele tá usando aqui ele tá usando 500 Mega ele é 3 ele é 33 paradinha sinistra aí não beleza galera é isso aí ó valeu tamo junto e falou